Quatro meses depois do ocorrido, a lesão ainda não cicatrizou totalmente. Esta foto da época dá a real dimensão de como ficou o braço do jovem, queimado, segundo ele, com uma barra de ferro incandescente, durante um ritual de candomblé. O rapaz, de 19 anos, que prefere não mostrar o rosto, diz que foi punido por ter mantido relações sexuais com outro jovem dentro do templo religioso. Era um ritual de homolu, que é um ritual que faz, assim, chamou, foram na frente, aqui foram para frente, deu ferro e nisso eu senti alguém puxando. Você estava em trânsito? Isso. Eles me chamaram no quarto e falaram, toda vez que você aprontar aqui dentro, em qualquer lugar, você vai olhar para essa marca e lembrar. A Federação dos Cultos Afros, Brasileiro e Ameríndios do Estado de Mato Grosso do Sul emitiu moção de apoio à vítima. Segundo o presidente, a instituição entende que tais atitudes contrariam todos os princípios que regem a comunidade. Isso aí, na verdade, nada tem a ver com a religião, isso, na verdade, os fatos sendo comprovados, isso é uma lesão corporal gravíssima, né? É uma maneira de punir que nada tem a ver com as leis e as doutrinas do candomblé. E o assunto vira o caso de polícia. Está sendo investigado aqui pela 5ª Delegacia do bairro Piratininga. Por que você esperou tanto tempo para fazer a denúncia, registrar um boletim de ocorrência? Eles me falavam, se alguém perguntar o que aconteceu, você fala que você sofreu um acidente, fala que você queimou na lanchonete, que eu trabalhava lá, e fica honesto, como se fosse uma... O delegado já ouviu um dos suspeitos, que nega a acusação. Essa pessoa disse que esse menino se autoflagelou, que ninguém praticou nenhum ato de violência contra ele, e que em razão de um outro episódio anterior que tinha ocorrido, em uma das sessões, ele se autoflagelou, talvez como querendo purificar a alma dele, o espírito dele. Até a conclusão do inquérito, ainda há muitas testemunhas a serem ouvidas, já que, segundo os envolvidos, pelo menos 15 pessoas participaram do ritual. Eu não creio em homofobia, porque o fato envolve uma casa religiosa. Em virtude desse ato ter ocorrido nesse local, é que se vislumbra que tenha sido essa punição. Mas eles negam, dizem que a vítima se autoflagelou.